exclusivo de oferecer somente para quem estuda na escola pública. Muito bem, a gente falou aqui já de ações do Executivo, de ações do Legislativo, e agora a gente vai falar sobre o Judiciário Brasileiro, porque na semana passada o Senado aprovou a indicação do nome de André Mendonça, ex-AGU, para uma vaga no STF, a segunda vaga já indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. O que acabou chamando mais atenção nesse episódio, mais redeputado Capitão Wagner, foi a reação da primeira-dama Michele Bolsonaro, ela estava ali em orações, depois pulou, orou, comemorou, falou em línguas, isso acabou virando motivo de piada e de chacota nas redes sociais. Ela, inclusive, acusou essas pessoas de intolerância religiosa. Então a gente vai discutir agora aqui um pouquinho a relação entre política e religião, mas primeiro vamos ver aí esse momento em que a primeira-dama Michele Bolsonaro comemora a aprovação do nome de André Mendonça para o STF. A apresentaria já está na imagem de maestrino para o STF. Olha lá, 51. Eu acho que é um gesto já. Meu Deus. Botaram 5, 40 e 7, 42. Éêêê! Isso! Isso! Glória a Deus! 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Oh Deus Deus, o seu Deus de promessa Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia É isso aí, um vídeo já com milhões de visualizações Algumas pessoas criticando Outras elogiando, pedindo respeito A manifestação ali De fé, né, que a primeira dama Teve, mas o fato, deputado, é que Além disso, que a gente precisa discutir Acredito que nem seja a manifestação da primeira dama Mas o argumento e o motivo Pelo qual André Mendonça Foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro Por ser aí Uma pessoa terrivelmente evangélica Como se fosse aí o principal argumento Para alguém ocupar Uma vaga no Supremo Tribunal Federal Queria saber a sua opinião aí Sobre a indicação de André Mendonça Se a nossa democracia Se o Supremo corre Algum tipo de risco Pelas posições religiosas que ele tem Durante a sabatina Ele teve posições ali realmente republicanas Mas há dúvidas se durante O exercício como ministro Ele vai conseguir manter aí Esse pensamento Republicano, civilizatório Em relação a questões importantes No nosso país Sua opinião Olha, Italo Eu me lembro que Quando eu passei No concurso da Polícia Militar Que minha mãe comemorou Ela agradeceu muito a Deus Meu pai também Os dois são católicos E agradeceram com a mesma intensidade Que se comemorou aí A decisão e a vitória Do Michel André Mendonça Que não deixa de ser uma vitória Porque foi uma votação Ali havia um sentimento de tensão Muito grande Em relação a um possível boicote Do Senado Havia dúvida Porque ficou tanto tempo Na gaveta do senador Alcolumbre O pedido de sabatina Então havia um ambiente por trás Dessa escolha Que gerou esse tensionamento E eu respeito mais A religião das pessoas E qualquer manifestação religiosa Seja de qualquer religião Deve ser respeitada Seja de um católico Seja de um espírita Seja de alguém do candomblé Seja de um evangélico Eu acho que a gente tem que respeitar Que a gente vive No Estado Democrático e Direito E quanto ao envolvimento Da religião na política Eu sou de uma instituição Onde durante muito tempo Nos ensinaram Que nós não deveríamos Nos envolver com a política Porque a política não prestava Eu acredito que se as pessoas De bem não se envolverem Com a política Realmente vão ficar Só as pessoas Que não prestam na política Eu não quero generalizar isso De forma nenhuma Então eu acho que Qualquer que seja O ambiente da sociedade Seja no seu trabalho Seja na escola Na faculdade Seja aí no jornal Onde vocês trabalham É legítimo Se discutir a política E não é diferente No ambiente De um templo religioso Desde que se respeite Logicamente certos limites Eu acho que Não se deve utilizar O culto religioso Para direcionar Voto para A ou B Mas orar pelo país Orar pelas autoridades Que visitam Uma igreja católica Eu visitei a igreja católica Semana passada Lá o padre orou por mim Visitei a igreja evangélica O pastor também Orou por mim Então esse contato Com os líderes religiosos É muito importante Durante muito tempo Os presidentes americanos Tiveram um conselho religioso Ali para orientar As suas decisões Então os princípios Que estão na Bíblia São extremamente civilizatórios Então não vejo nada de mais Talvez a maneira como se expressou Esquecendo aí A qualificação Do ministro André Mendonça Porque antes de qualquer coisa É uma pessoa Extremamente gabaritada Foi advogado geral Da União Foi ministro da Justiça E Segurança Pública E olha quando ele foi Ministro da Justiça E Segurança Pública A apreensão de drogas Na Polícia Federal Na PRF Bateu todos os recordes Que a gente possa imaginar Teve uma gestão Muito exitosa Então é o currículo dele A qualificação dele Falam por si só Eu tenho uma crítica pessoal Quanto ao processo de escolha Para os tribunais Seja os tribunais superiores A nível federal Seja nos estados Eu acho que a interferência Do executivo Ela não é boa Para o judiciário Essa história de Governador escolher desembargador Essa história de presidente Escolher ministro do STF Não é saudável Eu acho que Nunca a gente vai ter de fato A previsão constitucional De independência dos poderes Enquanto houverem Enquanto ocorrerem Essas indicações Por parte do chefe do executivo Que de qualquer forma Ao indicar Vai ficar ali No mínimo Sentimento de gratidão Seja pelo ministro Que foi indicado pela Dilma Pelo ministro indicado pelo Lula Pelo ministro indicado pelo Fernando Henrique Pelo ministro indicado pelo Temer E pelo ministro indicado pelo Bolsonaro Então eu acho que o processo de escolha Que tem que ser debatido Tem que ser discutido Para que a gente venha moralizar Essa relação Entre poder executivo Legislativo e judiciário Maza Deputado Eu queria comentar Nesse assunto Tchau